Olá a vocês, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Ciência e Pesquisa, parceria da Unisul TV com a Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência. Hoje é a nossa conhecida una da produção, construção e agroindustria. Meu nome é Gilson Reinaldo, agradeço a você, telespectador, telespectadora, que semanalmente nos permitem o aconchego dos seus lares com o Ciência e Pesquisa. Bom gente, antes de apresentar o presente desta semana, eu quero dizer a vocês que semana passada nós conversamos com o Silvio Geraldo Dentista, o professor Gustavo Otoboni Molina, doutor Molina, e nós perguntamos se você sabia em que dia se comemora o dia do dentista, do odontólogo no Brasil. Então, se você ligou para cá e acertou, ganhou os brindes do Ciência e Pesquisa e da papelaria Marielle. Então, dia 25 de outubro é o dia que se comemora, porque é o dia que foi fundada a primeira faculdade de odontologia no Brasil. Bom gente, hoje é no final do programa, depois da conversa com o nosso entrevistado de hoje, nós temos a pergunta da semana, ok? Bom gente, nós vamos então conversar hoje sobre um assunto que você seguramente vai estar interessado, vai estar interessado. Nós sabemos que nos últimos 20 anos a humanidade, o homem, evoluiu mais do que em toda a sua história praticamente. É isso que se diz na ciência, pela ciência, pela tecnologia e a sociedade quase que vira refém desse movimento dinâmico e avassalador. Nós vamos começar então com o professor psicólogo, professor da Fundação JK de Brasília, professor da nossa Universidade do Extremo Oeste de Santa Catarina, da Unesc, professor Eduardo Burga, é um prazer tê-lo conosco, professor, no CESC Pesquisa. Boa tarde, Gilson, muito obrigado pelo convite. Vamos colaborar para aprofundar o tema. Muito obrigado pela presença, agradeço antecipadamente, quero dar um abraço à professora Rosa Cristina, que já esteve conosco aqui no programa também, psicóloga, que nos brindou com o seu nome, e neste presente para você, telespectador, telespectadora, ok? Professor Eduardo, eu havia falado, enquanto, antes de lhe apresentar, que o mundo mudou. O mundo mudou abruptamente, mudou o movimento, a dinamicidade, o processo social e científico, é uma coisa muito grande. Eu te pergunto o seguinte, como nós, humanos, reagimos a esta evolução tão intensa, tão grande, tão abrupta, como é que nós conseguimos entender, perceber esse movimento e suportá-lo dentro de uma normalidade, professor Eduardo? Bom, Gilson, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. As pessoas que têm um perfil de personalidade mais rígido, mais apegado às coisas do passado, algumas frases que nós ouvimos comumente, ah, porque no meu tempo que era bom por causa dos militares. Aquelas pessoas mais tradicionais, doutor, desculpe interrompendo, mas só para a gente ter essa consciência. Exatamente. Ah, que saudade que eu tinha de tomar café com a minha avó numa segunda-feira à tarde, por exemplo. Não, mas namoro era bom na minha época, que a gente primeiro pegava na mão, depois visitava os pais da moça ou do moço. Então, essas pessoas, elas vão ter mais dificuldades de se adaptar a essas mudanças, como tu falaste, com muita propriedade, que estão acontecendo com muita velocidade na nossa sociedade. O que a gente percebe, nessa geração que está vindo agora, com muita facilidade. Então, eu trato com clientes, trabalho com pessoas, que sem problema nenhum, elas estão conversando comigo, estão no smartphone, respondendo e-mail, ou respondendo no WhatsApp, e eu percebo que elas estão presentes, estão ligadas no assunto, estão concentradas naquele assunto. Então, vai depender de pessoa para pessoa. As pessoas que estão nos assistindo, né, podem comprovar isso. Algumas pessoas vão ter mais facilidade em se adaptar às mudanças, e outras vão resistir mais. Porque estão numa zona de conforto do tempo de antigamente, um pouco mais rígidas. Então, nós temos pessoas que ainda não têm e-mail. Exatamente. Conheço, inclusive, professores que não têm, lamentavelmente, não têm e-mail. Exatamente. Então, por que que você citou, lamentavelmente? Pois é. Porque o e-mail é uma ferramenta de trabalho nossa, como professores, né. Então, sem criticar essas pessoas, mas o e-mail é uma ferramenta de trabalho, de muito contato com alunos, com outros colegas, com outras universidades, com sites especializados na matéria de cada um, né. Então, tem pessoas que não têm telefone celular, não porque não podem ter, é porque ainda resistem a ter isso, né. E aí, isso tem um bônus, um ônus. Pois é. Talvez o bônus de não serem, então, solicitadas, tão demandadas com frequência, mas o ônus de perder informação, de perder até oportunidades de trabalho, oportunidades de amizades, né, e estarem defasadas com relação à velocidade que as coisas andam hoje em dia. Exato. E, doutor Eduardo, uma coisa que chama atenção é porque essa velocidade, ela é muito recente. Então, nós temos aí, por exemplo, em 60, em 70, logo agora, né, no fechar do século passado, as coisas eram muito diferentes. Então, muito rápido, e muitas pessoas, eu diria assim, um conjunto muito grande de pessoas, estão vivenciando esse movimento e muitas delas não se adaptam. Como a psicologia vê isso? Existe possibilidade de uma integração desse pessoal ao conectar, doutor Eduardo? Certo. Bom, primeiro, é importante nós fazermos uma diferenciação. A velocidade que o tempo passa, Gilson, ela é relativa para cada um. É, exatamente. Então, às vezes, para um presidiário que está recluso, aquele dia demora a passar. A gente chama, parece um século, né? Parece que, exatamente. Agora, para quem tem um trabalho de faculdade para entregar, um relatório para entregar, o tempo voa, né? Então, para o time que está ganhando no futebol, o relógio demora para passar. Para o time que está perdendo, o cronômetro passa rápido. Para a pessoa que está sem fazer nada, num domingo, parece que ele domingo demora para passar. Para o mocinho ou para a mocinha que foi visitar o seu amor, passear com o seu amado, com a sua amada, aquela tarde voa rápido. Exatamente. Isso. Então, é relativo para cada um, né? Agora, essa velocidade que as coisas estão acontecendo, as coisas continuam acontecendo, Gilson, com a mesma velocidade que acontecia há 100, 200, 500, há mil anos atrás. É que nós perdemos contato, nós estamos perdendo contato com nós mesmos e com as coisas que acontecem ao nosso redor. Por que somos muito solicitados? Puxa vida, é interessante a tua fala. Isso. Porque somos muito solicitados. Somos muito demandados. Exatamente. Assumimos vários compromissos com várias organizações e com várias pessoas ao mesmo tempo. Eu tenho, desculpe interromper, professor Eduardo, mas nós temos aqui hoje, nós estamos conversando, eu estou conversando particularmente com muita honra, com um professor da Universidade de Brasília, da Fundação Juscelino Kubitschek, e ao mesmo tempo é professor também aqui na nossa Universidade do Extremo Oeste, do Extremo Sul de Santa Catarina. Isso. Então, isso é um exemplo claro do que falas, né, Eduardo? Exatamente. Então, se muitas pessoas me procuram, se muitas pessoas me mandam um SMS, WhatsApp, e-mail, eu tenho quatro, cinco empregos, eu paro de fazer contato comigo mesmo. Se eu paro de fazer contato comigo mesmo, eu paro de fazer contato com a minha forma de sentir o tempo passar. Interessante. Então, eu tomo banho rápido, já não sinto mais um caroço atrás da nuca, já não sei se o meu joelho foi bem lavado, já não sei se a minha barba foi bem feita, porque eu tenho que tomar um banho rápido, depois eu tenho que engolir uma refeição rápida, eu não sei mais o sabor que eu tive, eu não lembro o que eu comi ontem, o que eu comi na semana passada, por quê? Porque eu paro de estar vivendo o presente e começo a antecipar o futuro. O tempo do relógio é o tempo de há mil anos atrás, há dois mil anos atrás. Mas a forma como nós sentimos a nossa relação com o relógio, a nossa forma de estruturar o nosso tempo, repito, vamos perdendo contato com a gente mesmo, né, vamos parando de desfrutar o minuto, as horas, as presenças das pessoas, e quando vimos, nós já estamos às portas do mês nove. Pois é. Do mês nove, né, parece que foi ontem que nós saímos do verão, né, entre as... Do Natal, diria assim, viu, professor? Exatamente, é possível que após os dias das crianças, as vitrines da loja já estão sendo decoradas com o Papai Noel. Exatamente. E puxa assim, mas quando na noite do Réveillon eu fiz aquela promessa de parar de fumar, eu fiz aquela promessa, você fez aquela promessa de sair do aluguel, fez aquela promessa de se casar ou de separar, de emagrecer ou de engordar, de fazer uma poupança, de trocar de carro, já está na hora de você fazer novas promessas. Ou repetir as antigas, né. Por que não realizamos as promessas? Porque nós vamos nos distraindo porque somos muito demandados. Exatamente. Então, antigamente a televisão só tinha uma função, o aparelho de televisor só tinha uma função. Hoje ela tem 15, 20 funções. E essas 15, 20 funções do aparelho de televisor, por exemplo, um telefone celular, né, hoje um smartphone, ele tem 100 funções. Uma é telefone. As outras 99 também vão nos demandando. Vamos perdendo o contato com a gente, com as nossas relações, né, não paramos para um café da tarde, não tiramos uma cesta depois do almoço. Eu ia te perguntar, inclusive, professor Eduardo, com muita, em função da tua fala, da sua brilhante fala, que as fronteiras que nos dividiam dessa velocidade, dessa dinamicidade, e nos permitiam família, nos permitiam conversas, elas simplesmente desapareceram. Desapareceram. Então, os limites desapareceram e você fica totalmente integrado. E aí, é isso, se eu entendi, dá uma pseudo impressão, uma falsa impressão de que o tempo vai mais rápido, mas é nós que estamos realmente infringindo as possibilidades, transgredindo as possibilidades. Exatamente. Se eu tenho uma tartaruga que passa pelo chão e eu não vejo ela passar, a tartaruga cruzou a nossa sala e eu não me dei conta dela. Então, daqui a pouco mais, nós vamos começar falando sobre a tartaruga, pode ser? Tá bom, ótimo. Estamos conversando com muita honra, com uma honra indescritível, com o professor Eduardo Burigo, professor da Fundação Juscelino Kubitschek de Brasília, professor também da nossa vizinha Unesc de Criciúma. E você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela. Enviar perguntas ao professor Eduardo Burigo no e-mail ciência.pesquisa.unisub.br. Três minutos e voltamos em seguida para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje. Contigo, Sérgio.